E aí galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra te dar outra dica espetacular, cara, que é como fazer lives direto do seu Playstation 4. Então é isso aí, estou aqui nessa partida espetacular PSG contra a Real Madrid, aliás vai acontecer daqui a pouco, hein, a volta, será que dá, será que não dá, não sei. Mas vai acontecer essa partida sensacional aqui no FIFA e eu quero compartilhar com alguém, eu quero que alguém veja, eu quero transmitir isso aqui sem eu precisar ter uma placa de captura, sem eu precisar pagar caro aí em alguma outra placa pra poder fazer transmissão. Não precisa, é só você ir aqui, pausar sua partida óbvia pra você não perder e aí você aperta o botão Share aí no seu Playstation 4, isso que você tá vendo aí na tela. Quando você apertar, você vai abrir este menuzinho aqui que você está vendo. Quando você entrar aqui nele, é só você vir aqui em transmitir partida, muito simples, muito fácil, você clica e daí você escolhe em qual serviço você quer transmitir a sua partida. Na Twitch, no YouTube, no Dailymotion, provavelmente não porque ninguém tem uso Dailymotion. Mas você pode transmitir tanto no YouTube quanto no Twitch, é só você clicar, logar com a sua conta, o próprio programa do Playstation 4 aqui vai pedir pra você logar com a sua conta. Logou, é muito simples, tem todas as opções aqui ó, como você pode ver lá em cima a gente tem tudo aqui, tem qualidade, você pode botar aqui ó, qualidade 720p a 60 frames por segundo, 1080, 1080 a 60 frames por segundo. Se você tiver uma internet um pouco pior, você pode transmitir ainda menos, pode transmitir com 360p, então varia bastante aí, ou 720p baixo, você faz a configuração que você achar melhor aí pro seu setup, pra sua internet. Então é muito bom isso aqui, tem bastante opções, você pode botar a descrição pra você escrever aí pro pessoal o que vai ser a sua live stream, você pode botar o título pra chamar a atenção aí da galera. E você pode escolher aqui, se você tiver uma Playstation câmera, você pode botar ela e botar a sua carinha ali junto ao mesmo tempo que o seu gameplay está passando, e você também pode escolher transmitir as mensagens do pessoal que tiver no seu chat lá do Facebook, do Facebook não, do YouTube, e vão aparecer direto na tela, igual a gente tá vendo ali do ladinho da imagem, cara. Então é show de bola, se você quiser ser um YouTuber, fazer live aí direto, não precisa mais comprar plaga de captura nem nada, é só ter o seu Playstation 4 e apertar o botão de share com essa dica incrível. Então é isso aí, essa é a dica que a Joinville Games tinha pra trazer pra vocês aqui por hoje, então é isso aí, alavanque a sua carreira de YouTuber só apertando o botão share no Playstation 4, muito fácil, muito simples. Mas é isso aí, se você quiser ver outras dicas como essa, não esqueça de se inscrever no canal, e também não esqueça de compartilhar esse vídeo pra gente ir pra todo mundo aí, chegar essas dicas pra todo mundo. Também não esqueça de deixar aquele joinha aqui nesse vídeo se você gostou, e deixar nos comentários aí outras dicas que você queira ver aqui no canal da Joinville Games. Beleza, pessoal? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e um beijo.